Salve rapaziada, mais um vídeo aqui pra você da TV Alviverde, não se esquece de se inscrever, deixa o like, ativa o sino, o YouTube não tá entregando aí os vídeos da TV Alviverde, então dá essa força pra gente aí rapaziada, por favor. Vamos ver aí, o torcedor do Inter ficou muito puto com o Luiz Adriano durante um lance aí, o jogo de ontem entre São Paulo e Internacional, vamos ver né, o torcedor do Inter achou que o Luiz Adriano ia voltar lá do exterior com aquela força toda, que um dia ele já jogou no Inter, jogou bem no Inter, jogou bem um pouquinho no Palmeiras, e agora o torcedor do Inter recebeu essa bomba aí, de novo em suas mãos, vamos ver aí o torcedor do Inter pistola com o Luiz Adriano. Olha o contrato aqui do Inter, o Luiz Adriano tá aqui ó, ele não consegue, olha o tempo que ele demora pra sair, ele tá engatinhando, os caras tão correndo e ele tá lá atrás, aí sabe o que vai faltar aqui ó, faltou o centroavante ó, uma vez, ó, é agora, é aqui que ele rasga, faltou ele, aí olha só, filho da... É rapaziada, você viu, até a televisão ligou sozinha ali com o Luiz Adriano né, é o torcedor do Inter a gente avisado né, torcedor do Inter, a gente avisado que o Luiz Adriano ia dar trabalho aí pra vocês né, não fez, já começou aí com o corpo mole no Palmeiras, E aí no Inter já chegou e até agora não mostrou porque veio né, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal pra você receber todas as notificações aí do Verdão. Grande abraço pra todo mundo, valeu!